Olá, pessoal! E nasceu a Serena, a filha da MC Mirella e do Dinho Alves. Na verdade, a Mirella saiu o tampão dela no dia 24, véspera do Natal. E hoje, dia 26, a Serena nasceu de parto cesariana. Após a Mirella tentar por várias horas o parto, a indução do parto normal, não deu para ser parto normal, mas foi cesariana. A Serena mulher é muito guerreira, viu, pessoal? Principalmente as mães são muito fortes. Deus dá muita força mesmo, porque não é fácil sentir essa dor. E falam que a dor do parto, quando é induzido, dói ainda mais. Não sei se é verdade, as mamães aí podem comentar, ficar à vontade. E eu já aproveito aqui para desejar que a Serena venha cheia de saúde, para unir ainda mais esse casal, que logo, logo, eles vão mostrar o rostinho dela. A gente tem que respeitar esse momento, respeitar o espaço do casal. Faz poucas horas que ela nasceu. Logo, logo, eles mostram o rostinho dela e eu vou mostrar tudo por aqui. 7 e 15. Acabou de sair o tampão. Menina, agora o bicho vai pegar. Gente, olha isso. Então, eu acho que é, né? Porque o que aconteceu aí, menina? Atualizando vocês aqui, então, eu acho que é o tampão mesmo. Mas ainda pode demorar um tempinho para ela nascer, entendeu? Mas estamos aqui de olho em tudo. Ainda não estou com dor, de contração, nada. Vou avisando vocês de tudo. Eu sumi um pouquinho assim. Estava resolvendo tudo do Natal hoje, gente. Resolvendo sobre a seia e tudo. Aí eu fui tomar banho para começar a me arrumar e aconteceu isso. E aí, logo em seguida, aconteceu isso. Eu postei, aí já lotou a casa aqui de gente. Eu estava falando com todo mundo. E é isso. Aí, agora eu vou ver se eu me arrumo aqui. O básico, que eu também não estou com saco para me arrumar. Para ficar pronta para o Natal. E é isso. Bom dia. Galera, se eu sumi, é porque eu estou fazendo alguma coisa. Tipo, do meu cotidiano, da minha rotina. Porque quando eu for para a maternidade, quando eu for para ir, ou se a bustura, qualquer coisa que acontecer referente ao nascimento da Serena, eu vou avisar vocês. Fiquem tranquilos. Então, quando eu sumi, é porque eu estou realmente ocupadinha. Acabei de sair do banho. Eu vou ter que ir para o hospital. Saiu mais daquele tampão mucoso. Só que agora já veio mais rosado e tal. Ainda estava meio amourosado, mas veio um pouco mais rosado, um pouquinho de sangue e tal. Aí eu vou ter que ir para a maternidade. Dar uma olhadinha e tal. Tudo certinho. Ver se está tudo ok. Aí já vou ficar por lá. Vou ver se eu consigo gravar aqui antes de sair agora. mostrando a mala maternidade para depois eu ir editando e mostrando para vocês. Então, é isso. Só passando para avisar mesmo. Porque eu falei que eu ia avisar tudo. Então, tome informação. Olha como que ela já está, já. Já está prontinha. E aí? Partiu? Partiu. Sereninha. Está chegando. Agora a hora na volta vai ser só com ela, hein? Vem aí, uma coisa muito forte. Antes do ano novo estaremos aí com o bebezinho. Antes do ano novo já estamos aí. Let's go. Está ansiosa, vida? Está nervosa? Não, estou tranquila. Está de boa? Só quero chegar logo. Então vamos. Tem que estar? Chegou o momento? Tem que estar preparada. Ai, meu Deus. E aí, vida? Uma coisa muito forte? Ai, meu amor, não é novo em mim. Mas uma coisa muito forte agora. Não pararam para ser papai? É. Pai. Vou te mostrar. Está bom, primilho? Está bom. Deixa eu só falar. Gente. Meu Deus. Estava tendo uma contração agora. E agora que os contração vai vir ou vai parar, meu amor. É uma contração atrás da outra. Se eu estava achando ruim, agora eu que lute. Entendeu? Agora é uma atrás da outra. Agora chegou o momento. Ó. Isso aqui eu vou colocar bem no seu colo do útero. Tá. Tá bom? Essa cordinha vai ficar pendurada. Qual que a gente puxa, é? Qualquer coisa assim. Se você sentir muita dor. Ou entrar mesmo em trabalho. Porque a gente vê uma dilatação um pouco maior. A gente puxa a cordinha. E aí agora eu vou esperar, entendeu? Eu já estava com um centímetro de dilatação. Sem medicação. Tá. Então agora a gente colocou para poder dilatar mais. Sentir contrações. Para estimular o trabalho de parto. Tá. Então. A previsão é que talvez se der tudo certo. Possa nascer de madrugada. Não sei. Então. É isso. Quando eu não estiver aqui. Eu vou deixar vocês. Sob aviso e tudo mais. Minhas amigas. Que eu estou passando tudo para elas no WhatsApp. Minha família. Enfim. Aí vocês vão acompanhando por lá. Porque, né. Quando eu estiver aqui parando. Literalmente não vai dar para eu ficar carregando o celular. E é isso. Tá. Então. Fiquem de olho aí. Quem quiser realmente acompanhar. Porque eu estou pedindo para gravarem tudo. Para postarem tudo. Para vocês. Para vocês acompanharem tudo mesmo. E ver como que funciona, né. Como que é o babado. Que eu sei que tem curiosidade. Meu povo. Bom dia. Eu dormi um pouco. Gente. Apelei para anestesia. Quando o negócio estava com três dedos. Meu Deus do céu. A gente adormiu. Pai amado. Enfim. Estou na anestesia. Então não estou sentindo nada. E graças a Deus, né. E agora estou aqui. Aguardando. Estou com cateter. E dar a medicação na veia. E para não ficar sofrendo aqui. É isso. Vou avisando vocês. Quando eu falo para vocês que ela está sendo forte. É porque a bichinha está sendo forte mesmo. Ó. Força. Meio dia. Gente. Falar com vocês aqui agora. Graças a Deus. Já deu tudo certo. A Mirella está ali se recuperando. E é isso, gente. Tudo certo. É a coisa mais linda que tem, gente. Não estou nem acreditando até agora, mano. De verdade. Muito obrigado a todos que estão acompanhando a gente até agora. Todo mundo que está nessa saga. Certo, família? Mas. Já está tudo certo já. Daqui a pouco. Ela vai ficar com a gente. Só está passando por alguns exames. De rotina. E aí está tudo certo. Não sei nem o que falar aqui para vocês, gente. De verdade. Só sei que está tudo bem. É a coisa mais linda do mundo. E é isso. Aguarde. Logo mais aí a gente mostra para vocês. Né, vida? Sim. Gente, olha só. Tem algumas pessoas mandando algumas perguntas aqui no direct. Mas a Mirella tentou até o último. O parto normal. Só que daí a bichinha sofreu muito. E aí a gente... A gente não, né? A gente. Ela primeiro optou pela cesárea. E aí... A gente foi e graças a Deus deu tudo certo. Mas a bichinha sofreu, hein, gente? Sofreu, sofreu, sofreu. Mas graças a Deus... Deu tudo certo. Forte, hein? Não é? Gente, queria muito ter visto a cara do Junior também na saída da barriga. Eu estava tão grota de dor aqui. Olha... Fiquei besta, família. Fiquei besta. Só chorava. Fiquei besta. Só chorava, só... Me tremendo todo. É foda, galera. Coisa mais linda, mano. Nossa. Prontinho. Agora ela vai para o quarto se recuperar. Quartinho top. Que arrumaram para ela, né, vida? Todo decorado. Todo bonitinho. Agora vamos para lá. Chegamos. Agora sim. A bichinha vai descansar agora. Aí, ó. Olha isso. Olha como ficou a decoração aqui. Ó. É presente, é? Olha a minha mãe como que está. Tô aqui de guarda. E aí, Jéssica. Tudo bem? Tudo bem? Tá calma? Tá de boa? Aí sim, hein. Olha lá, gente. Olha isso. Ó. Olha lá. Tá aí, tá. Tá. Obrigado.